Revelados os detalhes do carro da Red Bull para 2023. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, já tivemos alguns vazamentos sobre a Ferrari 2023, 30 cavalos a mais de potência, uma série de mudanças. Se você não viu o vídeo, vou deixar o card aqui para você abrir e deixar pausado lá, e aí depois desse vídeo você confere. E hoje vamos falar então sobre as informações que estão surgindo sobre o Red Bull RB19. E mais uma vez com muita riqueza de detalhes, o que nos mostra que sim, isso aqui que nós estamos vendo é um carro real da Red Bull, não é simplesmente uma especulação. As especulações ficam muito naquele âmbito do um ponto só que eles falam, um talvez, mas aqui não, riqueza de detalhes para a gente entender o que está acontecendo. Então vamos lá, vamos ao que interessa, que é o que muda nesse carro da Red Bull e por quê. Basicamente, nós estamos falando de um carro que foi dominante no segundo semestre de 2022, então nós não devemos esperar mudanças drásticas em conceito, mas sim uma evolução do que já vimos em 2022. É um carro que sofre com o peso e a Red Bull, obviamente, está olhando para isso com certo carinho, inclusive já confirmado por Remont Marco, por Christian Horner, que o ponto principal do carro de 2023 será eliminar esse sobrepeso que eles vêm tendo problemas. Um ponto interessante do RB18 do carro de 2022 é que as características aerodinâmicas, o nível da configuração do assoalho, aliado a uma geometria e também uma aparente simplicidade da suspensão dianteira, permitiram ao carro gerir melhor os efeitos do purposing, que foi algo que Ferrari e Mercedes não conseguiram. Para simplificar o conceito, é como se a Red Bull tivesse achado uma espécie de suspensão ativa, só que de forma mais mecânica, o que ficaria dentro do regulamento. A equipe de designers da Red Bull, liderada pelo Pierre Walsh com a supervisão do Adrian Neuwe, logo foram capazes de entender que poderiam gerar desempenho controlando a rigidez da seção central do assoalho. Embora fosse extremamente importante que as seções periféricas laterais não sofressem deformações, isso evitou que o assoalho gerasse um bloqueio aerodinâmico com as alturas de rodagem muito baixas, ou seja, quanto mais baixo o carro está, ainda assim não teria um bloqueio, nem induziu também uma quebra da estrutura do fluxo de ar sobre o carro. Em 2022, apostaram muito na redução de peso e na atualização progressiva do assoalho, e foram feitas 16 versões de assoalho, coisa que eu particularmente não sabia, só que nem todas estavam visivelmente claras ou distinguíveis a olho nu. E, obviamente, o feedback dessas atualizações acabou gerando o que nós vamos ver no carro de 2023. Então, a redução de peso é algo extremamente importante para a Red Bull. Na primeira imagem que você está vendo, existe no lado esquerdo a orientação das fibras de 2022, e no lado direito, que será a de 2023. Você vê que em 2023 as linhas serão mais paralelas, o que ajuda muito na redução de peso, o que é interessante. Isso estará no seu novo chassi, que é bem falado desde o meio do ano. Você deve se lembrar de toda a polêmica do novo chassi da Red Bull, teto orçamentário, etc. Pois é, esse chassi ficou para 2023 e ele tem uma redução de peso considerável. Inclusive, espera-se algo em torno de 3 kg a menos logo de cara no início da temporada. O assoalho, nós precisamos lembrar que terá sim uma elevação de 10 mm no perfil lateral frontal e 15 mm na traseira. Só que a Red Bull está conseguindo fazer com que fique mais leve e não tenha uma deficiência no grau de rigidez, evitando deformações nas porções periféricas. Ou seja, estão buscando manter o mesmo nível de excelência que conseguiram com o carro de 2022, mesmo com a alteração de altura e, obviamente, de pressão que vem sobre o assoalho, que está sendo programada para 2023. É como se as regras não criassem um impacto tão grande nesse conceito da Red Bull pela forma com que eles estão lidando com isso. Outra coisa interessante é que a caixa de câmbio e também a colocação dos elementos da suspensão devem influenciar num aumento da seção dos canais de Venturi. Isso significa que a Red Bull está se embuscando, fazendo nesse aumento de altura do carro, manter o mesmo nível que eles conseguiram do efeito solo em 2022. Porque com a altura sendo aumentada, você perde muita eficiência do efeito solo. E é aí onde entram soluções mais criativas, como essa da Red Bull, que pode sim, eu diria que é quase certeza, que estão fazendo isso para conseguir manter o mesmo nível de estabilidade e velocidade. E também o conceito, por exemplo, da Mercedes, do sidepod zero, que quanto mais alto o carro, melhor para eles, porque existe uma pressão excessiva em cima do assoalho, que é o que estava gerando o purposing absurdo deles. Por isso que a Mercedes, por exemplo, chegou na Ferrari no segundo semestre, por conta do aumento da altura. Em termos de sidepods, eles vão manter algo esteticamente muito próximo do de 2022, só que terá um refinamento dos recortes sobre os sidepods, criando um efeito de chamado piso duplo. Haverá uma extensão na parte traseira desses recortes na base dos sidepods. Então, a nível de aparência, o RB19 não deve ser muito diferente com o 18, mas serão detalhes, conforme você vê na imagem comparativa aí, sendo que o RB19 é o carro de cima, o carro de 2023 é o de cima. Você também consegue ver que nas entradas laterais manterão essa característica mais quadrada, com um lábio inferior que forma uma borda superior frontal da parte do canal do sidepod, que é onde estão passando essas setinhas que você vê por onde o vento vai passar nessa seção. E nessa última imagem que nós estamos mostrando para você agora, você tem uma comparação do assoalho, que terá uma intervenção maior na zona central e também na zona que está indo chamada de cotovelo do difusor, que são essas setas que estão aparecendo na imagem de cima, o de 2023, e na de baixo, a de 2022. Esse trabalho no assoalho é fundamental porque ela é a base do conceito aerodinâmico. Então, tudo precisa funcionar perfeitamente para ter um carro estável e rápido. Resumindo, o carro RB19 será uma grande evolução do carro de 2022, só que visivelmente nós não vamos bater o olho e falar nossa, é extremamente diferente. É um carro que manterá grande parte da sua base, do seu conceito, fará adaptações com as novas regras de 2023, mas sempre buscando o mesmo nível de performance de 2022. Ou seja, vão minimizar os danos dessa mudança de 2023 e provavelmente vão conseguir, já que é um conceito que me parece que está muito redondinho e a Red Bull criou um carro que, ao meu entender, é muito versátil, é um carro que você consegue modificar com muita facilidade. ao contrário do carro das suas rivais. A Ferrari criou um carro que, em tese, conseguiria fazer mudanças fáceis, isso inclusive foi uma das propagandas do carro da Ferrari, mas vimos que no segundo semestre não era bem assim, com mudanças mais drásticas. Mas eu quero saber a sua opinião sobre esse carro da Red Bull. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais vídeos aqui no canal e veja as nossas playlists que são bem legais. Um grande abraço, valeu e falou! E aí E aí E aí